Bom, amigas, nós vamos começar a fazer essa peça. Eu quero pedir desculpa pela imagem, é que eu fiquei na mão com a minha câmera. Então, as imagens estão sendo gravadas pela webcam, tá? Espero que vocês gostem, é bem prática, tá? Uma peça bem simples e prática e rentável de fazer, ok? Então, vamos lá. Bom, os modeladores que você vai utilizar é o kit bolas, o kit número 1, o tamanho é o número 6, tá? O kit laços, do menor para o maior, é o número 2. E o kit de joaninha, que a Drissol também vende, é o menorzinho que você vai utilizar pra fazer as peças. Nós vamos começar a fazer a modelagem pela bola. Vou pegar um EVA branco, eu vou aquecer, como a gente faz nas outras peças, né? Vou aquecer, modelar e nesse caso eu vou estar colando o fundo também. Deixo posicionado. Posiciono aqui, encaixo o modelador e vou esperar esfriar pra poder tirar. Aqui já a peça. Vou passar cola instantânea, mas você pode estar usando cola quente também ou cola de contato para colar o fundo. Vou esperar secar pra poder cortar as sobras. Enquanto isso, vamos modelar o lacinho, nesse caso ele não precisa de fundo. Com o EVA vermelho, vou novamente aquecer o EVA, posicionar e encaixar o lacinho. Encaixo, espero esfriar pra poder tirar. Olha como é que fica perfeita, né? A modelagem. Aqui é que ficou uma pontinha pra dentro, eu tô só remodelando a pontinha. Aí no meio, você vai passar o giz pastel pra fazer uma luz seca branca. E cortar as rebarbas, porque nesse caso eu não vou colar o fundo. Ó, como fica, né? Deixo separado e vou fazer a modelagem da joaninha também com o EVA preto, ou vermelho, desculpa. Aqueço o EVA e nesse caso da joaninha eu vou estar colando o fundo também. Ok, né? Ok. E aí Aí na pontinha, na cabeça, eu vou estar pintando com o pincel permanente de preto e fazendo o poazinho também Bom, de molde nós temos três, tá? Essa parte do sapato, a língua do sapato E um círculo de seis centímetros que a gente vai colar na lateral E o lacinho no meio pra dar o detalhe, né? Bom, nesse caso eu vou estar fazendo uma estampa Ó, com estêncil Mas você pode utilizar tecido Ou usar mesmo o EVA já estampado Pra fazer essa peça, tá? Tô só mostrando as possibilidades pra se trabalhar com estêncil Nesse caso eu usei um xadrez branco por baixo E o cupcake com a cor púrpura por cima Então eu vou fazer a demonstração aqui pra vocês Ó, o estêncil xadrez branco E o cupcake Uma broxinha Aí eu vou pegar a tinta branca Vou sujar a broxinha E passar sobre o estêncil Eu vou posicionar aleatoriamente, tá? E você pode usar o estêncil que você tiver Pra fazer esses detalhes também Ó, fica desse jeito Sous-tit Amém. Vou esperar secar para vir com o cupcake por cima. Enquanto seca, você pode pegar o pinta bolinhas e fazer um pó nos espaços livres, para não ficar vazio. Amém. 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 Enquanto seca as partes, você vai pegar um EVA que vai depender do tamanho do seu pote. Nesse caso eu estou com um pote de maionese, mas pode ser uma latinha também. Então você vai medir o EVA no seu pote e recortar. No caso do meu pote, ele tem uma diferença, então eu vou aquecer um pouco o EVA para ele assentar melhor no meu pote. Prontinho. 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 espere esfriar, não se preocupe com o finalzinho do pote que não vai aparecer e em cima a gente recorta as rebarbas vou colar com a cola instantânea vou colar com a cola instantânea E aí Corta as rebarbas de cima Para deixar rente ao pote Vou pegar a bola que eu já modelei E vou colar a pontinha Para não sair do lugar Aqui nós temos uma base Que você vai utilizar depois Uma base comum de CD Que vai vir Para apoiar o sapato Ok? Então Nós vamos colar essa pontinha Com a cola instantânea Aqui nós já temos a base Do sapato Aqui o laço Eu já fiz a luz seca Branca E colei No molde do círculo Tá? Que eu cortei Com a tesoura de picotar Tá? Aqui vai vir na lateral do sapato Bom, aqui já secou o branco Eu vou pegar o cupcake E a tinta Púrpura Um pouquinho E vou fazer da mesma forma Sujar aqui a broxinha Com pouca tinta Nesse caso aqui Eu usei Um pouco mais de tinta Mas É só um pouquinho Só para sujar mesmo Para não Extravasar a tinta Só sujeirinha Só sujeirinha mesmo Ó Não Para não Bom, aqui eu já tenho as peças secas, você vai fazer toda a volta dela um sombreado com a mesma tinta e vai posicionar no sapato para começar a colagem, tá? Marca o meio para a gente saber onde vai fazer os furinhos para passar a fita. Então, eu vou fazer quatro furos e vou furar ou com vazador ou com perfurador, tá? No meu caso aqui eu tenho um vazador. Para ficar igual do outro lado, eu dobro novamente e marco no mesmo furinho. E agora eu vou colar a língua do sapato. Se sobrar um espacinho, você pode estar aquecendo e dobrando a pontinha da língua. Para dar um pouco de movimento na peça, né? Vou passar cola na pontinha e vou posicionar em cima da bola que eu modelei. Vou vir com a outra parte do sapato, meço o meio e vou posicionar no sapato para começar a colagem. Vou passar cola tanto na latinha como no sapato. Já tinha quanto na bola e vou posicionar essa parte do molde. Vou colar as pontinhas. Vou colar as pontinhas perto da língua, vejo como é que fica, né? Vou pôr dois pinguinhos de cola aqui, só para segurar para depois passar a fita. Vou pegar uma fita de cetim e vou transpassar nos furinhos como se fosse mesmo um sapatinho. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Continuo transpassando por todos os furinhos que a gente fez. Aqui eu já tenho o fitilho transpassado, já dei o lacinho. Agora eu vou estar colando uma tira de acabamento de 40 cm mais ou menos por 1,5 cm. De EVA branco, colando aqui, ó, rente ao sapatinho. Começo o meio. Amém. Ó, veja como fica, vai ficando bem assentadinho. Pronto. Aqui, agora eu vou pegar a base pra posicionar o sapato, vou passar cola instantânea no fundo e vou colar na base. Vou pegar o círculo com o lacinho e vou colar na lateral do sapato com a cola instantânea também. Vou pegar a joaninha e colar na pontinha do sapato. E pra dar um charme a mais, eu vou tá passando cola com glitter. Ok. 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 Bom, meninas, espero que vocês tenham gostado, tá? Sempre recomendando os modeladores da Drissol, mais uma opção pra vocês de uma peça muito fofinha e rentável, tá? E utilitária, né? Ó.